Boa tarde, bairro Parada Modelo, Guapimirim, Rio de Janeiro. Você com certeza já está sabendo que por conta da quarentena, as nossas igrejas não estão realizando os cultos semanalmente. E isso torna um pouco mais difícil para algumas pessoas que gostam de louvar, ouvir a pregação da palavra dentro dos cultos e até para alguém que queira aceitar a Jesus, se tornou um pouco mais complicado. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Mesmo com as nossas igrejas fechadas, a Bíblia diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. O ouvido do Senhor não está tapado para que não possa ouvir. Jesus realmente salva e continua salvando. O mesmo Jesus que ouve as orações, que perdoa os pecados, que salva os pecadores em um culto na igreja, quer ouvir a sua oração, perdoar os seus pecados e salvar você. Esteja você sozinho ou acompanhado. Esteja você disponível ou ocupado. Basta que você busque ao Senhor Jesus com todo o seu coração. Basta que você busque ao Senhor Jesus em espírito e em verdade. Porque Jesus disse, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Jesus também disse, se uma pessoa vier a mim, de maneira alguma eu irei lançá-la fora. Jesus não joga pessoas fora. Não é porque estamos passando por um momento de adversidade que Ele abriu mão das nossas vidas. Jesus não descarta pessoas. Ele também não perdeu o controle sobre nada em nossas vidas. Busque ao Senhor enquanto se pode achar como diz a Bíblia. Confia nele e o mais Ele fará. Você também pode assistir os nossos cultos pela internet. É só você colocar o nome da sua igreja, o nome do culto, dizendo culto ao vivo, num determinado horário. Nós estamos aqui em frente à primeira igreja batista em Parada Modelo, Guapimirim, Rio de Janeiro, Igreja do Pastor Rejanilson. Aí você coloca lá, culto ao vivo, primeira igreja batista de Parada Modelo. Vai aparecer lá o vídeo e você pode cultuar da sua casa. Mas mesmo em momentos que não estivermos fazendo culto, o Senhor continua nos ouvindo, se o buscarmos com todo o nosso coração e em nome de Jesus. Graça e paz do Senhor Jesus Cristo.